Bom, agora são 2 horas da manhã do dia 1º de agosto de 2017 E daqui a algumas horas eu vou estar embarcando pra BH Eu nunca fui pra BH E eu nunca andei de avião Primeira vez na minha vida que eu andei de avião Vai ser a primeira vez na vida que eu voo de avião E vocês vão acompanhar tudo o que aconteceu lá Nesse vídeo Até lá All my bags are packed, ready to go I'm standing here outside the door I hate to wake you up To say goodbye But the dawn is breaking It's early morn Taxi's waiting It's wrong, it's hard Already I'm so lonesome Some I could die So kiss me and smile for me Tell me that you'll wait for me Call me like you'll never let me go I'm so happy I'm so happy It's the one there It's $325 It's $325 It's the one there Yeah It's this one there It's this one What's the deal here? $106 $106 There's 2 hours for us to spend here What do we do with these 2 hours? O que faz e o que fazer no aeroporto? O que fazer no aeroporto tem 2 horas Cara Mano Hahaha Eu não sei, eu tenho ideia Mano, aqui tudo é caro Tudo é caro Não tem nada perto Porque é longe É Guarulhos Mano Vamos andar É, vamos andar Vamos andar É esse daqui o portão, né? É esse daqui mesmo $101 a $109 É Gru 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 aeroporto Gru aeroporto É o... É o aeroporto do meu amarrado favorito Hahaha Quero comprar esse A única coisa de esperar no aeroporto é que não tem nada pra fazer Nada Será? Será? Então, esse aeroporto aqui, ele é... Ele é... Pertencente ao Bill Gates, mano E ali tá o nome dele, porque ele é o dono Sabia disso? Sabia disso? Sabia disso É o Bill Gates, mano Do Bill Gates? É Sério? 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 Olha lá, ó Ali, ó Ali, ó Ali, ó E aí, 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 ó A gente comeu É... A gente almoçou, na verdade Mas, além disso, a gente não fez mais nada Mas a gente conseguiu ir A gente pegou o voo da noite E... O meu primeiro voo na vida não foi de dia como eu esperava Que fosse lindo e maravilhoso Mas foi legal Foi... Foi bonito, foi bonito Enfim, é Foi a minha primeira vez Eu acho que eu nunca mais vou querer perder um voo na vida Porque a gente teve que pagar um pouquinho pra remarcar Mas, enfim, foi isso Vamos voltar pro episódio A gente perdeu o voo Mano, a gente perdeu o voo, velho Perdeu o voo, velho Porque o mano é filha da puta, mano O que que custa? Coloca a sinalização nos lugares, velho É O que que custa? Aí, de simples, a gente chegou Fez o check-in Mano, a gente chegou duas horas antes, velho A gente chegou duas horas antes, velho Pra caralho, tá ligado? Aí fez a merda do check-in Aí a mulher fala, portão 106 Beleza, quando der a hora, eu entro Só que aí, tipo... A mulher não chegou Não chegou Não chegou Mano, se eu tava nessa aqui, a ponta ficou bem grande, ó É, ela escreve assim, ó Faz o macadeiro Faz o macadeiro, tá ligado? Vai, 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 vai Mano, é porque, tipo, mano É a primeira vez que eu voo de avião, tá ligado? Mas, se eu estivesse sozinho Eu me fudei Só acho que eu chorei lá pra mulher É, mano Mano, se não, mano Se não, mano Eu ia ter que pagar De dinheiro, né Não É a hora que ele ia fazer, mano É a hora, não é procedimento padrão Não Ela não ia fazer Não, não, obrigado Mais 5 horas Aqui Esse era o culo Sem fazer nada Nossa Mas, vai كinho O que é que é que é bom? Eu vou pôr também Depois de ter esse tempo, eu não queria ter a minha primeira viagem, se fosse de noite, eu fiquei meio triste com isso, mas fazer o que? O mocho tá quase de noite. Não, não, valeu. Bora? Bora. Agora a gente vai de vez agora, né? Não é? Agora a gente vai de vez, né? Agora vai, né? Agora vai, né? Já vamos pra porra da sala porque não pode dar errado de novo, né? Não pode. Não pode. Simplesmente não pode, tá vendo? Mano, não existe possibilidade. Não existe essa possibilidade. Portão 106, de novo. De novo, de novo, de novo. Ah, vamos lá, enquanto aqui é um bom homem. Meu Deus do céu, mano. O que é isso aí? 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 Ó. O que é isso aí, mano. Pô, o que aparece é aquelas... GTA. Militar. GTA, tá ligado? É, tipo, GTA, mano. É, GTA, mano. E esse é o primeiro avião que eu entrei na vida. Vamos lá, seis estrelas. É a fuga do aeroporto, tá ligado? É, tem seis estrelas aqui já, tá ligado? Acho que é essa daqui, mano. Tem que ser, só pode ser. Tem seis estrelas. É confins. É confins, mano. É isso. Aproveite para utilizar seu celular antes de fechar nossas portas. Ei, cara, aí sentindo um bagulho duro aí. O cinto... Eu sinto, eu sinto. É a primeira vez na minha vida que eu tô andando de avião, velho. Olha um controle remoto aí do seu lado aí. O que que faz aqui? Ah, não sei, mano. Ah, depois a gente descobre. Aperte e descobre. Eu acho que isso aqui é... Precisa trocar de canal na TV, tá ligado? Aham. Ó, tá vendo? Isso aqui aumenta o volume. Cadê? Não tem um, né? Tem uma mesinha aí. Tem uma mesinha. Cadê? Deve ter um... Tô com os fones de ouvido. Tem várias coisas aí, mano. Tem que cê passa o cartão se quiser ver um filme. Sem joelha. Sério? Sério. Caralho, mano. Os equipamentos eletrônicos devem estar em modo avião ou desligados. Eu peço que a Fivele o seu cinto de segurança. Retorne em colso de sua poltrona na posição vertical. Feche e trave a sua mesinha e abra a persiana da janela. Caramba. 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 E essa foi a primeira vez que eu vi o mundo de cima. O Saks is weight is blowing his heart all. I'm so lonesome I could die. So kiss me, smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, baby, I hate to go. Oh, I, I, I hate to go. Chegamos a Belo Horizonte. Chegamos a Belo Horizonte. Parabéns pra nós. E esse foi o primeiro vislumbre que eu tive de Belo Horizonte. Finalmente. Finalmente, velho. Hoje tudo perrengue. Agora são dez e meia da noite. Ligar o wi-fi são, né, mano? Ligar o wi-fi que é a coisa mais importante. Só isso que importa. Não precisa nem ter cama no quarto. Só o wi-fi. Um, três. Tem quinhentos e onze. Oh, vem na frente, mano. Na cara. Caio. Passa o cartão. Cadê? Passa o cartão. Cadê? 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 Vou desenhar. Bem largo. Bem largo. Não tem luz, mas tudo bem. Realmente não tem luz. Mas tudo bem. Tem sim aqui, ó. Não, não tem luz. Tá. Não, beleza. Pra que luz? Que empresa de luz? Tem um escritóriozinho. Não tem luz. Realmente. Será que eu já ia descer mesmo? É. Bom, eu nem avisei a vocês, mas eu vim pra BH a trabalho. Só que é um trabalho conferencial, não posso falar dele pra vocês. Mas enfim, eu vou mostrar imagens de BH, a cidade, e mais nesse vídeo. É isso. Mas assim, os jobs se resumem a andar de Uber pela cidade, então é isso que eu vou fazer o dia todo. Vou visitar alguns lugares e filmar esses lugares que eu conheço nada em BH. E é isso. I wish you didn't hate me. I wish my bed was yours too. I wish you didn't hate me. Chegam no hotel de novo, já é de tarde, já vai anoitecer e daqui a pouco nós vai bares. Mano, é... Belo Horizonte é muito bonito, velho. Puta que pariu, que cidade suave, velho. Que cidade agradável, que povo bonito, hospitaleiro. Tô adorando aqui, mano. É uma cidade pacata, uma cidade pequena, tipo Curitiba, mas é muito gostosa, tá ligado? E é bonita, mano. Isso que é foda, isso que é bom. Chegou. Na hora que eu saí lá de dentro do prédio, tava um toró. Tinha lugar de nada, tava com o sol, pô, o dia que eu entrei, foi um tempo louco. Nossa, São Paulo é uma loucura o tempo. E aquela garoa? Aquela garoa desgraçada. Nossa, que ela mata qualquer um, né? Nossa senhora. Terra da garoa. Não, e outra coisa, ela é um lugar que não. Mora lá em Santa Marta. Aham. Tá certo. Tá ligado. Isso. Obrigado, seu Eli. Boa noite pro senhor. Tchau. Seu Eli, mineiro do sul de Minas, contando uma grande história pra vocês, telespectadores do canal do Universo. Vocês não entenderam nada, mas... Sei lá. Foda-se. Cara, olha que paz esse lugar. Aqui é o lugar dos bares, a cidade dos bares. Maravilhoso. Maravilhoso. Tá fazendo um vídeozinho dessa road trip. Maravilhoso. Maravilhoso. Estou amando BH. Quero super ver esses minutos. Quê? Quero super ver esses minutos. Não vai querer ver? Quero ver. Maravilhoso. Maravilhoso. O bar bom, o bar bom meu, não, mas o bar bom, o bar bom de verdade é o bar que tem criança brincando junto, junto com a galera bebendo, fumando, isso que é o bar bom, esse é o bar saudável, isso que é gostoso, o bar com criança brincando. Você gosta de criança? O que? Você gosta de criança? Não, não gosto de criança, eu tenho criança. Sério? Sério. Adoro criança. Eu não gosto de criança. Eu adoro criança. Tem que ter maior paciência com criança. A camerazinha, a mesma. Você tem aqui? Tem. A gente na Trackers, assinando como que era. Como computador LSD. Como computador LSD, adoro. Se você deixar na língua, sua língua vai absorver o ácido dentro da frente. Sim. Vai desgastar até se unir, ou tipo assim, você vai engolir em algum lugar. Minha mãe não pode ver isso, mano. Todos os seus vlogs eu vou dar pra ver todos, todos, todos. Continua muito demais, mano. Vai Fran. Apagina. Vai branco. mano. Puta que pariu, velho. Puta que pariu, mano. Você caça a poa branca, mano. Puta que pariu, velho. Agora eu quero ver. Esse é o meu tipo de bar preferido. É sinuca, música, coxa uma dente e tem livro baralho. Bom, a gente já tá nos 21 minutos de vídeo e sinceramente eu gravei muita coisa lá em BH, muita coisa mesmo e eu acho que não vou usar tudo que eu gravei lá porque senão ia dar uns 40 minutos de vídeo e eu acho que nenhum de vocês assistiriam tudo isso. Então eu só vou mostrar bem rápido algumas partes dos dias que eu passei lá. Eu passei vários dias, mas eu só vou mostrar as gravações desses dias. E é isso. Vamos voltar para o episódio. No dia 4 eu passei parte da tarde na Praça da Estação e fiquei observando esses belos grafitos na cidade. Bom, esse daqui é um edifício que ele é cheio de bares dentro. Eu vou entrar nele agora. E aí de noite eu fui no edifício que é cheio de bares dentro, ou maleta, e lá eu fiquei bebendo com uma amiga minha no bar. É um prédio. Tem bares dentro. Os bares são dentro do prédio. Tem casa. Tem casa. Tem a gente lá, mano. E aí a gente ainda foi para outro bar depois e eu terminei a noite comendo um pãozinho de queijo. Parei para fumar um cigarro. E depois eu filmei um belo pôr-do-sol belo-horizontino. De madrugada eu decidi que eu ia em bares do nada. Uma das melhores experiências que se pode ter na vida é andar no centro de uma cidade nova, uma cidade que você nunca foi, de madrugada. E sozinho. É uma experiência maior ainda. E é um risco. É. Mas ela é uma aventura muito boa. Eu gosto de aventuras. Todos os bares aqui são muito baratos. Essa rua aqui é toda de bar. Aqui tem um monte de bar. Atrás tem um monte de bar. Ali no mercado central de dia tem um monte de bar. Aqui tem um monte de bar. Meu Deus do céu. Que é a cidade dos bares, mano. Meu Deus do céu. Você. A cachaça. Eu? Eu vou tomar. Escura aqui. Por que que não dá pra enxergar nada, velho? Não dá pra enxergar nada. A cachaça é a versão. Você não vai precisar disso. Se você tomar direito, você não vai precisar disso. Dá fogo. A cachaça é amarelo. O sangue é demais. Mano, BH, velho. Mano, que rolê, velho. Eu tô amando. Todo mundo é doido aqui, velho. E é uma cidade boa, mano. É muito mais sólida que São Paulo. Tipo, você se sente em casa, tá ligado assim. Você se sente acolhido aqui, velho. Toma. Mano, eu tô muito louco. Eu tô muito louco, mano. Tô vindo. Vamos em Brasana. Vamos em Brasana. Vamos em Brasana. Vamos em Brasana. Vamos lá. Vamos em Brasana. Vamos em Brasana. Música Esse é o boteco que eu vi ontem Ele já tá aberto mano Puta que pariu velho, ele não fecha Daqui mais ou menos uma hora e meia eu tô voltando pra São Paulo Eu tô saindo de BH E eu tô bem triste de ter que sair daqui Porque aqui é maravilhoso Eu amei aqui Mas eu volto Voltarei com certeza Porque... Esse lugar é sensacional Música Adeus quarto quente Música 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 que eu deixo. Foi um prazer e até a próxima.